Olá pessoal, mais uma vez no canal Brasil. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês uma moeda de um cruzeiro 1985. Moeda da FAO, essa aqui é a cana de açúcar e ela pode alcançar até 400 reais de flor de cunha, que eu já vou mostrar aqui para vocês o porquê desse valor. Pessoal, lembrando o canal Brasil que está atualizando moedas e cédulas para o ano 2019. Quem não é inscrito, pessoal, já se inscreva no canal, clica no sininho, compartilha os vídeos do canal. Vamos fazer o canal crescer mais, para a gente continuar mostrando para vocês essas dicas de cédulas e moedas também. Então eu já vou mostrar aqui para vocês, pessoal, o valor dessa moeda, que ela pode atingir até 400 reais. Ela é de aço inoxidável, eu já vou falar aqui o valor de pesagem. Vamos aqui no catálogo, pessoal, eu vou mostrar hoje para vocês por que ela vale 400 reais de flor de cunha. Ela é aço inoxidável, 2.8 gramas, 20 milímetros. Reverso horizontal, 50 reais de MBC, 100 reais de soberba, aliás, reverso invertido, que ela vale 400 reais, né? Mas ela também tem reverso horizontal, que o valor dela é 50 reais de MBC, 100 reais de soberba, 250 flor de cunha. E ela é a reverso invertido, vale 90 reais, MBC, 200 reais de soberba, flor de cunha, 400 reais. Pessoal, reverso invertido. A gente sempre fala aqui no canal que as moedas que tem mais valor são as reversos invertidos. Todas elas tem, vai depender da data, oscila um pouco o valor, né? Reverso invertido, pega a moeda de frente, a cana de açúcar tem que vir de ponta cabeça. Reverso horizontal, pega ela de frente, virou, a cana tem que vir horizontal, né? MBC são moedas bem gastas, bem circuladas. Soberba, moedas novas com pequenos defeitos. Flor de cunha são moedas que nunca circulou, tipo essa minha aqui, né? É moeda que vem em coenroda e cápsulas, né? Bem novinha, tem o seu brilho. E esse é o valor dela, né? De flor de cunha. Então é MBC, soberba e flor de cunha. Então tá aí, pessoal, mais uma dica aí. Se você tem essa moeda, faça esse teste, não só nela, como em todas as moedas que você tiver em casa. Cada uma tem o seu valor. Essa, o valor dela, flor de cunha, é 400 reais. Valor de catálogo, pode alterar pra menos ou pra mais. É só uma base de valor. Pessoal, muito obrigado pela visita. O vídeo é rápido, né? E até os próximos vídeos. Valeu!